Oi, meus amores! Agora são seis da manhã, estou indo fazer o meu cardio, a minha caminhada, mas vim compartilhar esse céu maravilhoso aqui com vocês. Gente, é esplêndido! Lindo, não é não? Perfeito! Coisa simples da vida, mas que traz um aconchego no coração e que no dia a dia muitos de nós não param para observar. Mas a sintonia com a natureza, com Deus, deve ser sempre renovada, reforçada. Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Elis Lane. Gente, eu estou com esse cabelo lambido aqui porque eu fui fazer caminhada e vocês não têm noção da chuva que eu tomei na ida e na volta. Sério, gente, andei cinco quilômetros embaixo da chuva, inclusive estou toda molhada, mas eu só tenho esse horário para gravar esse vídeo e eu quero gravá-lo agora. Nem reparem nas minhas roupas lá no final, tá, gente? Nas minhas roupinhas lá no varalzinho ali da área. Então, amores, nem parece, né? Saí daqui às seis da manhã, um tempo maravilhoso, um sol ali se abrindo. Andei assim, dois passos, chuva que Deus dava. Fiz a caminhada com chuva e tudo mesmo. E tá tudo certo. O vídeo de hoje é sobre plantinhas, amores, no mesmo arranjo, sabe? Arranjo de plantas únicas, que eu mostrei para vocês no início do canal. O canal foi aberto, né? Há dois anos atrás, em fevereiro fez dois anos, né? Estamos em abril, estamos no meio do mês de abril, enfim, gente. Quero mostrar para vocês que nesse tempo essas plantas não foram mexidas, não foram replantadas e eu vou falar para vocês certinho o que eu fiz para mantê-las até aqui e o que eu vou fazer com elas agora. Vou pegar a primeira plantinha aqui que eu mostrei no início do canal, tá? Que é o meu lindo e maravilhoso Milky Way, gente. Gente, eu amo essa planta. Vou mostrar para vocês. Olha, gente, esse daqui é o Milky Way de dois anos atrás. Gente, precisa urgentemente de ser mexido, né? Renovar aqui essas rosetas. Bom, gente, esse é o Milky Way, né? O número um que eu mostrei para vocês de dois anos atrás, mesmo vaso, nunca foi mexido, nunca, nunca, amores. E igualzinho, ó, a mesma cuia. Quem quiser comparar, entra na playlist suculentas e procura lá o vídeo, né? Lá do início do canal, onde eu mostro esse Milky Way lindão. Aí nós fizemos um arranjinho, vocês lembram? Deixa eu colocá-lo aqui. Esse arranjinho também vai precisar de manutenção, mas olha só que coisa mais linda, gente. Olha a cor. Esses Milky Way não estão embaixo da estufa, tá? Eles estão no sol pleno. Não estão embaixo de sombrite, de nada do tipo. E olha só que coisa mais linda. Provavelmente esse daqui também tem aí praticamente quase dois anos, né? Se já não tiver dois, porque ele foi feito aqui no canal juntamente com vocês. Olha só que coisa mais linda, gente. E tem mais um, tá? Tem outro que eu já vou mostrar para vocês. Vocês lembram? Deixa aqui nos comentários para mim quem lembra desses Milky Way. Quando eu vim mostrar para vocês os meus arranjos. Ó, também precisa de mexer, gente. Mas eu confesso para vocês que eu estou com um pouco de dó de mexer nesse daqui. Porque está muito lindo. Olha só as rosetas embaixo pequenas, né? Das folhinhas que caem. Então, virou um aglomerado aqui. E essas são as rosetas principais que a gente plantou. Que eu plantei uma do ladinho da outra, mostrando para vocês como que fazia, né? Para ter um vaso bem grande de Milky Way. Olha, gente. Coisa mais linda, né não? Perfeito. Que tal? Está bem liso, gente. Que medo de cair. Ó, esse daqui é o outro, tá? O segundo que a gente fez. O segundo arranjinho. E está assim, gente. Muito fofo, né? Olha a cor disso. As rosetas bem fechadas, né? Bem fechadinhas. E agora eu quero pegar para vocês verem a Echeveria Unschlo. Só um minutinho. Ai, gente. Deixa eu colocar aqui. Gente, essa daqui é a Echeveria Unschlo. Ó, essa daqui inclusive saiu. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Opa, está caindo tudo aqui. Quem lembra no início do canal, quando eu mostrei esse vaso, gerou até uma certa polêmica aí com o comentário que as plantas não eram minhas. E está aqui até hoje nesse vaso, amores. Olha, nunca foi mexido, nunca foi trocado. Quem quiser comparar, entra lá para ver. Olha só, os Unschlo que caíram aqui. Por quê? Porque já está entrando em dormência e eu já vou mostrar para vocês no próximo vídeo o que eu vou fazer com essas plantas. Vocês vão acompanhar o vídeo, tá? Eu vou postar o vídeo em seguida desse daqui, tá? Esse daqui é só uma apresentação para mostrar para vocês como estão. Dois anos depois, né? Do plantio. E eu já tinha essa Echeveria plantada aqui assim que eu abri o canal, gente. Então ela tem bem mais tempo do que dois anos aqui nessa cuia, tá? Bem mais tempo. Provavelmente essa planta já tem uns três anos ou mais. Porque eu já havia plantado ela e ela já estava linda assim. Inclusive eu vou pegar fotos no meu Facebook e vou colocar aqui do ladinho para vocês verem, tá? Assim vocês acompanham com certeza o que eu estou falando aqui. E a próxima, eu vou mostrar para vocês, é a Bluestar. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Essa daqui eu não tenho certeza se faz dois anos que está aqui. Mas é uma planta que está sem manutenção, tá? Ela não está tendo manutenção nem das folhas porque é difícil, inclusive, né? De mexer porque ela tem muita pruína. A pruína é essa parte branca aqui. Para quem não conhece pruína, ela funciona como um protetor solar da planta. Ela não deixa a planta ficar queimada do sol, protege mais. Dá uma certa hipermeabilização nas folhas. Assim que chove, essa água não fica acumulada nas folhas. Então já bate e desce. Então essa é a função da pruína. Proteger a planta. Mas eu não tenho certeza absoluta se faz aí dois anos ou mais que está plantada aqui. Isso daqui, amores, ó. É musgo, tá? O famoso lodo que a gente fala aqui. De tanta umidade que tem nessas plantas. Essa daqui está dentro da estufa. Eu tenho outra dela. Deixa só eu achar. Gente, caminhando e cantando. Olha aqui, ó. Sério. Peguei uma renca de planta ali do início do canal. Que eu quero mostrar para vocês. Deixa só eu soltar a Blue Eron aqui. Ai meu Deus. Olha isso aqui, gente. Que situação. Essa daqui é a outra Blue, né? Blue Star. Ó. Plantinhas do início do canal aqui da Elisa e de vocês. Estão vendo? Fofinha, né? E se você estiver gostando de ver essas plantinhas de dois anos atrás. Por gentileza, deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que eu vou ficar extremamente feliz. De você fazer parte aqui da nossa corrente do bem. A nossa família do bem, né, amores? Ó. Aqui outra do início do canal. É a Blue Eron. Olha só. Caindo o que aqui? Folha seca, né? Inclusive. Deixa eu ver. Como que está essas raízes. Meu pai amado. Gente, ainda é o substrato que eu usava terra. Essa planta está há muito tempo aqui. Olha. Olha só. Esse aqui é o meu substrato de antigamente, que era terra comum de quintal misturado com a parte ali de carvão e um pouquinho de vermiculita. Olha só. E está ótima, né? E está ótima, né? Maravilhosa. Equeveria mebina. Gente, olha essa mebina. Vocês acham que ela está ficando variegata? Porque normalmente a mebina não tem essa cor, né? Ela está amarela. Juro para vocês que ela está amarela. E agora eu vou mostrar a outra mebina que eu tenho aqui, num potinho de bolo, também do início do canal. Olha. Que é de cor diferente, estão vendo? Essa daqui está verdinha, né? Meio azulada. E essa daqui está amarelada, que eu estou achando que ela ficou variegata. Quem pode confirmar aí para mim, por favor? Escreva aqui, que eu vou adorar saber, porque faz muito tempo que ela destacou essa cor. E, gente, quem lembra? Olha só. No mesmo potinho, tá? Na mesma cuiazinha branca, que inclusive está toda estragada, né? Com as ações do tempo, muita chuva, depois muito sol e muito tudo. E as plantas estão até que bem, né? Só essa daqui que não está muito bem, não. Deixa eu mostrar para vocês. Porque ela simplesmente está soltando aqui do potinho de bolo. Esse potinho de bolo, gente, já nem existe mais. Olha isso daqui. Ação do tempo, ó. Para vocês verem que é uma planta extremamente velha aqui dentro. E é possível ficar com as plantas muitos anos no mesmo lugar, sem fazer replante. Ó, claro que elas estão aqui vivíssimas, mas ainda estão, ó, precisando agora de uma ajuda. Com certeza, né? Um replante. E eu fui deixando, fui deixando, fui deixando. Fui só fazendo a manutenção normal. E como é essa manutenção, Elis? Amores? A manutenção é muito simples que você deve fazer nas suas plantas. Primeira coisa, você faz toda semana a retirada de folhas. Folhas que estão aqui embaixo. Essas folhinhas aqui, olha, folhinhas secas que vão acumulando. Vão virando casinha de coxonilha, casinha de pulgões. Vão trazendo fungos aí, tudo quanto é coisa a mais. Essa é a primeira dica maravilhosa que eu tenho para passar para vocês, que eu sempre passei aqui no canal. Faça limpeza, limpe as suas plantas. A segunda dica para manter essas plantas por esse tempo todo aí, e elas ainda continuarem bonitas, é a adubação. Sim, amor. A adubação a cada três meses, ou a cada seis meses, ou a cada nove meses com os bazacotes, os mocotes, fortecotes, que é os adubos de liberação lenta. Que só libera um pouquinho ali dos nutrientes quando você faz a rega da sua planta. Então é super importante você manter a sua planta adubada. Fazendo isso, só dando esse alimento para ela, fazendo a rega semanal, aqui mesmo, antes de eu ter a estufa, minha rega era a cada dois dias. Ou então, dia sim, dia não. Dependia muito das estações do ano, conforme estava muito calor, gente, porque agora eu descobri um estudo aí, que a planta chora quando ela sente sede. Então eu nunca fui uma pessoa assim, de deixar as minhas plantas passar sede, sabe? Ficar naquele estresse todo, de muitos e muitos dias sem água. Claro que elas sobrevivem, ficam lindas, maravilhosas, mas eu fico com dó. Você aí também fica com dó e rega a sua planta mais do que devia? Pois é, eu faço isso, eu rego mais do que deveria. Mas agora com esse estudo recente aí, que a planta sente sede e chora, agora que eu vou regar as minhas plantinhas mesmo. Mas olha essa aqui fofa, gente. Tá muito linda, não tá não? Olha aqui que perfeição. Quero mostrar também para vocês a gavoide do início do canal. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Vixe Maria, gente, olha isso aqui. Socorro. Ó. Do início do canal, esse lindo Honey Pink tem mais de dois anos, mais de dois anos nesse copo, tá, gente? Ó. Olha só. E aqui, claro que, obviamente, logo eu vou replantá-lo. Mas olha só, como está cheio de musgo, né? Formou-se aqui uma coisa bem fofinha de musgo, protege a planta. E a planta está, digamos, de passagem maravilhosa, né? E como a Elis mantém? Somente fazendo isso que eu falei para vocês. Dando a quantidade necessária de luz, né? Que o sol é muito importante para as plantas. Então, no mínimo, seis horas de luz para todas as plantas. Isso é regra, tá, gente? No mínimo, no mínimo. O dia todo é o essencial. Então, aqui elas ficam o dia todo. Agora tem plástico, tem o sombrite vermelho que vocês estão vendo ali. Mas, quando não tinha nada disso, só tinha o sombrite, elas... Eu mantinha elas com esses cuidados que eu estou falando para vocês. Rega, adubação, quantidade de luz. Muito amor e carinho, muita conversa, tá? Plantas gostam que conversem com elas. Plantas gostam de serem abençoadas. Sempre faço minhas orações perante elas. Porque é um momento muito único aqui fora. Gostam muito. Elas amam música. Então, coloquem umas músicas bem legais para elas, né? Gente, bem legais mesmo. Olha, amores, do início do canal, paniculata. Coisa mais linda, mais fofinha também. Olha, com os mesmos cuidadinhos que eu falei para vocês. Ai, gente, é perfeito. Eu amo. Olha, nascendo uma salambaia aqui, super diferenciada. Nunca nem vi essa variedade. Mas, olha que lindo. Ai, gente, muito fofo, né? Isso se dá por causa da umidade. A umidade aqui na cidade é elevada, gente. Bem elevada. Como vocês sabem, eu moro em Juruáia, né? A capital mineira da lingerie. Aqui tem mais fábrica de lingerie do que vocês possam imaginar. A próxima, amores, que eu vou mostrar para vocês do início do canal, é a Equeveria Bembades. Meu Senhor Jesus, misericórdia do Pai. Essa Bembades é a coisa mais linda desse mundo, gente. No mesmo copo, ó. Há anos nesse copo aqui. Super linda. Mantenho com esses cuidados que eu falei para vocês. Limpeza, adubação, rega, quantidade de luz. Desculpa eu parecendo um pouco repetitiva, mas às vezes as pessoas pulam os vídeos, né? Então a gente tem que ir sempre falando e tentando ajudar da melhor maneira possível. Coisa mais linda, né, gente? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários para mim que eu vou amar saber, gente. E eu tenho um xodó nessa planta que vocês não têm noção. Olha só como ela é dura, firme. Eu sou apaixonada por essa planta. Amo! Desculpa, tá, gente? Enfim, amores. Olha, aqui também do início do canal, tá? Ó. Nossa, tá muito velho. E aí, quando eu falo que as plantas têm mais de dois anos no copo, as pessoas falam, Elis, mas o copo não dura isso tudo. Claro que dura, gente. Dura até mais tempo. Inclusive, a gente parte desse mundo e o copo ainda fica aí na natureza. Então, tipo assim, por isso que a gente tem que fazer o descarte corretamente de plástico. Essas coisas aí, porque duram. Duram pra caramba. E resseca, né? Ressecou. Aqui a Margarete Rappin. Eu tinha uma outra Margarete Rappin mais bonita do que essa. Mais linda e enorme. Na adaptação da estufa, ela partiu e eu quase parti junto, gente. Chorei, juro pra vocês. Nem acreditei no que aconteceu com a minha Margarete Rappin. Ela despencou. E a Margarete, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo à parte contando pra vocês aqui alguns segredinhos dela. Que essa planta é um pouquinho melindrosa, sabe? O pessoal fala que planta e ela despenca toda. Pois é, posso passar pra vocês aí umas diquinhas sobre como cultivar essa planta. Como vocês podem ver, ela tem mais de três anos nesse copo. Tanto é que esse caule aqui, ó, alongado. Alongadíssimo. Vou procurar foto também pra comprovar. Vou deixar aqui, tá? Do ladinho. E é isso, meus amores. Agora eu vou trazer pra vocês o vídeo de como eu vou fazer aqui com essas plantas, tá, amores? Muito obrigada por ficar até aqui. Muito obrigada pelo like. Muito obrigada por me ajudar nesse canal. Gratidão a todos vocês. Que Deus os abençoe grandemente, fortemente, imensamente, poderosamente. Esse é o meu desejo pra você hoje. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, que é amanhã, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.